Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishels, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os livros que eu pretendo ler agora no mês de novembro, que é o melhor mês do ano, gente, porque é o mês do meu aniversário, dia 27 de novembro. Eu faço aniversário, vou fazer 29 anos, é, gente, essa carinha aqui de jovenzinho não é tão jovenzinho assim. E o próximo vídeo do canal, depois dessa tibiar aqui, vai ser o vídeo de wishlist, eu vou falar pra vocês os livros que eu mais desejo de aniversário, né, os tops ali da minha wishlist. Mas nesse vídeo é a minha tibiar, vou falar sobre os livros que eu pretendo ler nesse mês, alguns eu não tenho certeza se eu vou conseguir ler, porque nesse mês eu vou ter que estudar pra algumas provas, eu tenho provas no final do mês, bem ali no final de semana do meu aniversário, que é um pouco triste, mas eu tenho cinco capítulos pra estudar de cada uma das provas, e são três provas, então vai ser meio tenso. Mas eu espero conseguir completar essa tibiar, ou pelo menos quase completar ela, vamos ver como é que vai ser. Antes da gente começar então, já curte o vídeo ali embaixo, também se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações, é bem importante que você ative o sininho pra você poder receber as notificações, porque o YouTube, ele não tá enviando os avisos de vídeos novos pras pessoas, só pra quem ativa o sininho e olha lá. Eu tenho feito lives todos os dias lá na Twitch, então me siga na Twitch pra gente poder ler junto, ser produtivo juntos, me siga também nas minhas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Twitter, é tudo o Luckyfishels. Então, bora de tibiar! O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é a minha maior prioridade, e também é o maior livro dessa tibiar, que é Rainha do Ar e da Escuridão, que é o terceiro livro da trilogia Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. Esse livro encerra a trilogia e eu vou ler ele na semana especial que a Pathy, a Patricia Lima, vou deixar o link do canal dela lá em cima, vai fazer lá na Twitch, vai ser uma semana especial de Caçadores de Sombras, onde todos os convidados da live dela vão ler livros da Cassandra Clare, e ela vai ler o novo livro, né, que é o Corrente de Ferro. Eu tô bem ansioso pro desfecho dessa história, o último livro terminou de uma forma, assim, muito, muito incrível. Essa trilogia também faz parte das Crônicas dos Caçadores de Sombras, né, esse universo do Shadowhunters, que a autora criou, mas aqui a gente tem um plot mais voltado pras fadas, pra uma outra família, tem vários personagens, e é uma trilogia que eu tenho curtido muito, apesar de eu achar ela um pouco lenta, e esse livro aqui é maior ainda, daí eu tenho medo da autora dar uma enrolada, sabe, a Cassandra gosta de descrever, gosta de falar, mas vamos ver como é que vai ser o final disso aqui, eu tô bem empolgado. Eu só não fico muito empolgado com essa diagramação aqui, gente, porque, sério, olha só o tamanho dessa letra. Agora eu vou falar pra vocês de dois livros, que eu não sei ainda qual dos dois que eu vou ler, que é A Vida Invisível de Ed LaRue e O Fim da Infância, esses dois livros estão empatados na enquete que eu fiz lá pro pessoal do Catarse, que são membros do Catarse, então a gente tem uma leitura conjunta mensal todo mês, o pessoal recebe vídeos antecipados, também se você quiser saber mais sobre Catarse, catarse.me barra luckfishels, e também tá ali embaixo o link na descrição do vídeo. Então, até agora, eu não sei qual dos dois livros que vai ganhar, então eu vou ler um desses dois livros, né, um deles é uma ficção científica, né, e um livro clássico, e o outro é da Victoria Schwab, né, que é sobre uma moça que vive pra sempre, que fez um pacto lá e tal. Eu tenho muita curiosidade de ler esses dois livros, vamos ver qual que vai ganhar. Só que pensando bem, eu espero que ganhe O Fim da Infância, eu acho, porque o Ed LaRue tem 500 páginas, e já tem o Rainha do Área da Escuridão, que é gigante, então medo de não conseguir completar a LC do Catarse. Outro livro que eu quero ler, que é um lançamento, que eu vou ler em e-book, gente, é o Tem Alguém na Sua Casa, que é da Stephanie Perkins, que é a autora que fez aquela coletânea de contos lá, que tem o Presente do Meu Grande Amor, e aconteceu naquele verão, ela organizou os contos num livro, né, convidou os autores e tal, e também é autora daquela trilogia que tem Ano e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, e Aila e o Final Feliz, e esse, gente, é um livro dela de thriller, então eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser isso daí, e é um thriller, parece que inspirado em filmes dos anos 90, assim, era pra eu ter lido na Maratona Literária de Halloween da Mel, só que não deu tempo, mas eu vou ler esse mês porque eu tô muito, muito curioso pra ler esse livro. Esse mês eu vou fazer uma outra LC, né, uma Buddy Reading, com a Mari, minha amiga maravilhosa, Mari Fuerbeck, e a gente vai ler Seide, eu não sei se pronuncia assim o nome desse livro, mas eu tenho curiosidade pra ler esse livro há muito tempo, vou ler ele em e-book também, e a gente tá combinando aí de fazer uma leitura conjunta já há um tempo, normalmente não dá certo, mas dessa vez vai dar. Aí, gente, vamos então pra um livro fininho, eu vou ler o Apaixonados, que é um livro, se eu não me engano, de contos, eu acho que é tipo, é, Histórias de Amor da série Fallen, que é daquela série Fallen, que eu tô lendo um livro por mês, né, naquele meu projeto de ler meus livros antigos da estante que eu nunca li, e eu vou ler ele antes do Exodas, porque me indicaram ler ele antes, e daí depois, né, mês que vem, dezembro, eu leio o Exodas. Então aqui vai continuar esse romance de Anjos Caídos e tal, e é isso, sabe, não tem mais muito o que eu falar pra vocês sobre essa história, porque é continuação, né, mas eu pretendo fazer um vídeo, quando eu terminar de ler todos os livros que eu tenho aqui, um vídeo de um apanhado geral da série, pra dizer pra vocês se vale a pena, se não vale e tal, o que eu achei. Gente, eu falei que eu vou poder ler pouco em novembro, e eu tô enchendo a minha tibia, desculpa, mas assim, a esperança, gente, é a última que morre. Então, outro livro que eu quero ler, que eu quero muito ler, é Miragem, da Somaya Dowdy. Eu não sei muito sobre esse livro, eu sei que ele tem uma mitologia mais diferente e tal, ele é o primeiro de uma duologia, ele é da Editora Literalize, e esse livro é bem caro, né, os livros da Editora Literalize são bem caros, mas eu consegui encontrar ele no Shopee, com frete grátis, e com cupom de primeira compra de 10 reais de desconto. Então ele tava 50, ficou por 40, e com frete grátis. Então, assim, gente, eu paguei a metade do preço de capa do livro, eu fiquei muito feliz com isso, sério. Eu tô bem empolgado pra ler isso daqui, eu acho que ele é mais, assim, uma fantasia pra iniciantes, sabe? Pra quem não tá tão acostumado a ler fantasia, eu acho que eu vou gostar muito. Eu acho essa capa linda, gente, sério. Eu acho essa capa muito maravilhosa. Tô bem curioso pra ler esse livro. Eu não sei muita coisa, eu não quero saber muita coisa dele também, mas eu sei que a Pathy, a Patricia Lima, já leu ele, e ela gostou, não? Achou, assim, tipo, a melhor fantasia do mundo, mas achou legal. Então eu tô bem curioso pra ler, porque normalmente os meus gostos e os da Pathy, eles batem bastante, a gente gosta muito de fantasias em comum, assim. Então, vamos ver como é que vai ser. Por fim, gente, porque sim, finalmente chegamos ao fim dessa tibiar, eu vou ler Coração Ardente, que é o quarto livro da série Bloodlines, que é o spin-off de Academia de Vampiros. Eu também tô lendo um livro dessa série por mês, assim como eu fiz com a Academia de Vampiros. Aí, no caso, eu já terminei de ler Academia de Vampiros e fiz um vídeo aqui com o apanhado geral da série, falando também tudo sobre a série de TV que vai ser lançada e que tá sendo desenvolvida pela Julie Plec. Então, pra vocês assistirem o vídeo, é só clicar ali em cima nos cards pra saber tudo sobre os livros e tudo sobre a série de TV, né? Todas as informações que a gente tem até agora. Nessa série, a protagonista, ela não é uma vampira. Ela é uma alquimista. E os alquimistas, eles são ali um tipo de sociedade, um tipo de ordem que faz com que os humanos não consigam saber que os vampiros existem, né? Eles protegem os humanos ali de saber da existência dos vampiros. Eu tô achando muito legal ver nessas séries os paradigmas ali, as crenças e tal, da protagonista serem destruídos aos poucos, né? O romance que tá sendo desenvolvido. E também, gente, aqui, o meu personagem favorito de toda essa saga, de todo esse universo da autora, da Richelle Meade, que é o Adrian Vazkov, ele tá cada vez mais incrível, cada vez mais bem desenvolvido, cada vez mais profundo. Ele é um personagem, assim, muito real, muito tridimensional. E eu não vejo a hora de saber o que vai acontecer aqui, porque o último livro, o terceiro, que eu li, né? O Feitiço Azul, meu Deus, gente! Ele terminou de um jeito que me deixou surtado pra continuação. Sério, eu tô muito, muito empolgado. Eu acho que eu vou amar essa série. E eu tenho até o quarto livro, né? E aí, o quinto e o sexto, uma amiga minha, a Jé, vai me dar de presente, porque o último não tem mais pra comprar, né? Só o penúltimo. E daí ela vai me dar os dois de presente. Tô bem empolgado. Então, provavelmente, se eu ler um por mês, eu vou terminar de ler essa série em janeiro daí. Então, esses livros aqui, e mais os e-books que eu mencionei pra vocês, são os livros que eu vou ler durante o mês de novembro, ou que eu pretendo ler, né? Não tenho certeza se eu vou conseguir ler todos. Mas, assim, as prioridades são O Coração Ardente, O Miragem, O Rainha do Ar e da Escuridão, e o Seide, que é da LC com a Mari, né? E também o da LC do Catarse. Aí os outros eu vou ler se der tempo. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, né? Larga um gostei ali embaixo, se inscreve no canal, e ativa as notificações. E também me siga nas redes sociais, não esqueça de me seguir lá na Twitch, porque eu tenho feito live todos os dias, e tá sendo sempre muito legal, público maravilhoso, a gente se diverte demais, produz demais, sério, tá sendo incrível. E se você se interessou por algum desses livros que eu mencionei aqui, ou se você quiser comprar também qualquer coisa lá na Amazon, vou deixar meu link da Amazon ali embaixo, vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito, porque eu ganho uma pequena comissão, isso é uma forma de vocês ajudarem a patrocinar meu trabalho aqui como criador de conteúdo. Realmente espero que vocês tenham gostado, que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Tchau!